Bom dia, boa tarde, boa noite, oi Dino, tudo bom? Eu tenho quase certeza que você tá vendo esse react, amigo, suave. Let's go! Temos aqui a Lanzoca e os melhores momentos de 2023, vamos! Bora! Cara, o Alan do presente não vai conseguir achar as oito páginas que eu tô achando, mano. Isso é Slender? Me desculpa, desculpa, mano, você não era nascido quando eu joguei esse jogo. Desculpa, mano. Cara, ele tá muito do meu lado, irmão. Ele tá maluco, que... Eu não sabia, eu não sabia que ele tinha rejogado Slender, eu vou precisar ver essa gameplay inteira. Eu literalmente tava pensando em rejogar, cara. Ou eu reassisti vídeos antigos de gente jogando Slender, que era muito bom. Como é que ele tá conseguindo enxergar alguma coisa aqui, cara? Tá em choque, né, caralho? Vem aqui! Cate, vocês estão prontos pra minha nova obra de arte? Houston, preparem os motores! Arrumou! Agora parece que tá liso o jogo! Ai, que delícia! Viu? Tava com algum bug, mano. Agora o jogo tá lisinho, tinha algum bug. Agora eu tô feliz que o meu jogo arrumou, mano. Tô falando, mano, eu sinto, velho, quando tá estranho, velho. Tô fresco. E aí, de repente... Tá de ponta cabeça? Tá. Pô, tá de ponta cabeça! Gente, a gente é colecionador do diabo, se não me engano! Me perdi, me perdi! Cara, o bom de estar perdido, é que uma hora você sabe que você vai se achar, mano. Peraí... Eu acho que eu vi esse essa gameplay. E lá vai o susto. Esse tá antigo. Sou faraó, sou faraó! É daí que surgiu essa posta. Ai, meu Deus, esse clipe! Cheguei com nós, então. Tô fazendo um tutorial aqui pro imbecil. Pode-se usar uma lasca melhor... Menor... Pra... Pode-se usar uma lasca menor pra... Pra quê? Pode-se usar uma lasca melhor... Pra grelhar... Ai, dá pra fazer carinho no cachorro? Vem, filho... Opa! Calma, não é assim que eu... Desculpa, Luiz Ameiro! Que tu já... Ninguém quer... Que isso, polícia! Ei! Fora da faixa... É, foi erro meu, né? É, a culpa foi sua. Calma que agora eu olhei. Mano, se der pra eu virar o periquito, desinstalo esse jogo agora. Eu já ouvi esse clipe. Fazer cocô! Uou! Esse é maravilhoso. Mano, tem que ter algum de Baldur's Gate, não é possível. Olha... Cara, e não é... Mano, é literalmente... Olha isso, é ele e a bola. É ele e a bola. Ele chegou e... Ele passou. Sua arma é vesga igual você? Tá chegando a melhor parte do jogo, ué? Ai, esse... Ai, como eu amo esse jogo. Ai, como eu amo esse jogo, cara. Eu acho que não é meu parte do jogo, ué? Ah, como eu amo esse jogo. Tá ali, hein? Ah, que acabou 100%. Que acabou 100%, mano. Um leap, muito obrigado por existir, um leap. Eu nem li os outros. Eu devia ter lido os outros, mano. Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe... Eu não sou leal! Eu não sou leal! Eu sou lufa-lufa com muito orgulho. Não, Pedro. Eu não jogo um leap. Eu me divirto assistindo os outros jogarem um leap. Eu não tenho lealdade, cara. Eu não sou leal a ninguém. Eu não sou esforçado. E eu não sou... Mano, ele literalmente solta isso. Eu não sou leal a ninguém. Imagina a Maitê ouvindo esse clipe. Imagina a Maitê ouvindo esse clipe. E eu não sou leal a ninguém. Paciente! Aí, time! Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Cara, eu fui num restaurante. Eu fui numa padaria lá que o Dino recomendou. E daí, eu pedi um pão com chocolate. Era um cu, cara. Me desculpa. Eles me deram um cu. Aqui, ó. Vai falar pra mim que isso daqui não é um cu. Daí, eu mandei uma foto pro Dino. Falei, mano, tô comendo um cu. Vai, Maitê. A internet não tá ruim. É o Wi-Fi, então... Como que eu tiro a armadura? Ai! Caralho, que porra é essa? Ai! Caralho, mano. Na moral. Ai, velho. Que nojo, foda-se. Eu vou me entrar nessa porra de jogo do caralho. Foda-se esse filme, filha da puta. Genitália. Uou! Ah, não. O quê? Pênis B? Uou! Uou! Que isso? Obrigado, Dino. Obrigado, Dino. Valeu. Me poupou muito tempo. Vamos no D. Gostei do D. Gostei. Obrigado, Dino. Na bola esquerda, não tá aparecendo o direitinho. Não, mas é que tá, Maitê. Poder pode. Tá? Poder pode. Porque é gameplay. Tá ligado? O problema... Eu tô agradecendo pra editar pra ir pro YouTube. Só isso. Só isso. Subcam. Calma aí. Pronto, melhorou. Vou melhorar a bola. Beleza. Beleza. De novo? De novo? Ué? Incendio. Volvada. Luz. Cruze. Eu usei! Agora já era. Ué, é só download. É só download. Alexa, desligar. Alexa, apagar as luzes. Alexa, ligar as luzes. Ô, gente, ninguém mandou vocês ter a Alexa. Alexa, desligar a live do Alan. Não, 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 não. Fique, Matt. Ele só fez de fake. Relaxa. A live não fechou. A live não fechou. Eu queria estar animado com esse jogo, porém ele não me cativou. Eu não joguei mais do que o suficiente pra dar refund. Ah, tá, 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 tá. Você já viu o Little Company? Já vi Dark Reign, mas eu não tenho interesse em jogar o Little Company, mano. Eu literalmente só estou sobrevivendo à base de GTA Online. Não é o RP. É o GTA Online. E o Rocket Racing, que inclusive eu peguei Elite. Consigo subir pro... Pro Lenda? Não. Mas eu peguei Elite. Caraca, no Rocket Racing. Respeito, pai. O problema é que eu estou passando por uma fase de adaptação, de transição, porque eu me obriguei a... Quer dizer, eu fui obrigado a trocar os botões pra jogar o Rocket Racing. Eu tô 166. Eu parei de farmar no... Eu parei de farmar no LEGO Fortnite, porque não tem mais o que resgatar. Ah, só vai liberar coisa nova pra resgatar daqui a 20 dias. Aí eu só tô fazendo as menções diárias do Rocket Racing mesmo e fecho o jogo. Aí, tipo, eu tive que trocar os botões pra jogar o Rocket Racing, porque o meu dedo do acelerador machucou. O meu dedo do aceleradorzinho machucou e aí eu tive que trocar. Pra eu conseguir jogar sem sentir dor. Só que... Eu tô tendo que me adaptar ainda, né? Então, não tô jogando tão bem. Tô terminando geralmente nas últimas posições. Mas aí tá triste. O dedo machucou de tanta força que eu fazia pra apertar o R2, Eric. Sabe muito bem disso. Ah, caraca, mano. Eu ainda acho que faltou... Um... Algumas coisas de Baldur's Gate. E tem tanta coisa boa que aconteceu na gameplay do Alan dele desesperado. Nossa, cara. Tem... Tem ele revoltado com o Kevin Mamar no início da gameplay. E... Tem tanta coisa... Meu Deus. Dá pra fazer um melhores... Dino, dica aí, tá, Dino? Caso você esteja vendo esse vídeo. Dá pra fazer um melhores momentos só de... De notícias que o Alan fez no Baldur's Gate, pô. Porque tem muita coisa boa. Muita, muita, muita coisa boa. Enfim, você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, gente. Eu fui. Tchau, tchau.